Cássio, você é ridículo! O maior pegador de pênaltis da história do Corinthians! Torcedor tenso, roendo unhas. Lá vem Luiz Fabiano, perna à direita, batida, pegou! Cássio! Defendeu Cássio! O finalzinho de clássico aqui no Morumbi. Pênalti para o São Paulo. Rapita o árbitro, 0x0. Vai para a bola Rogério Senni. Na trave! A bola vai para fora! E o Cássio ainda tocou na bola. Cobrança de Eduardo da Silva. Lá vem Eduardo, bateu o pênalti de Cássio, pegou! Olha a sobra, Elton perdeu! Defendeu Cássio! Chance do empate do São Paulo. Passamos de 10 minutos. Lá vem Rogério Senni, partiu para a bola, pé direito, a batida, Cássio! A bola ainda pegou no travessão, a bola não entra! Segue o Corinthians ganhando o jogo. Allan Kardec pediu a bola para bater. São Paulo pode diminuir 6x1 para o Corinthians. Cássio no gol. Autorizada a cobranta, Kardec bateu. Cássio! Cássio pega o pênalti! Autoriza o árbitro. Correu para a bola. Cícero bateu, defendeu, voltou para o Cícero! Gol! Está saltitando ali o Cássio, vai o Araruna. Cássio! Uma defesa importantíssima aí do Cássio. Se o Araruna faz esse gol, o Corinthians não poderia perder. E agora se o Inter fizer, acabou. Vai para a bola. Ortiz bateu o Cássio! Era o tudo ou nada. E o Cássio voou e pegou a cobrança do Léo Ortiz. 28, 1x0 para o Corinthians. Pouca distância. Partiu o Luan. Partiu o Luan. Bateu o Luan. Deu! Cadê o Cássio? Luan no rebote. Bola, vai para fora. Cássio sensacional no domingo. É o artilheiro da ponte. Vai para a bola. Luca bateu. Cássio! Cássio no gol. Diego na bola. 1x0 para o Corinthians. A primeira cobrança do Vital foi gol. A primeira cobrança do Diego agora para o time do São Paulo. Partiu. Pé direito. Deu uma seguradinha. Outra. Pé direito na bola. Gol! Vendeu o Cássio! Lisieiro. Jovem revelação e boa revelação do São Paulo. Tem uma responsabilidade gigantesca. Precisa fazer o gol. Se o Lisieiro não fizer, acaba. Partiu. Bateu! Gol! Fede Cássio. A bola bate na trave. E o Corinthians está na final do Campeonato Paulista. Luiz a pita. Tudo parte. Bateu. Cássio! Pelo menos vai para o terceiro pênalti. Bateu. Cássio! Tony perdeu para a ferroviária. Gustavo fez para o Corinthians. Thiago Santos partiu. Pé direito. Bateu. Cássio! Autorizado o Bruno Henrique. Vai para a bola. Com fé no pé. Cássio! Voltou no Bruno. Gol! Autorizado o Bruno Henrique. Partiu. Pé direito na bola. Pega Cássio! Partiu. Fabrício. Cássio defendeu! Aí o Madson. Ele na bola. Pé direito. Defendeu Cássio! Vai para a bola, Felipe Luiz. Pé esquerdo. Cássio! Autorizado o Mário Sérgio. Vem também de mansinho para a bola. Perna esquerda. Batida. Cássio! O homem é um monstro, né? Com essa pressão toda. Sabendo que pode ser eliminação. Ele vai lá e pega o pênalti do Mário Sérgio. Já está autorizado. Partiu para a bola o camisa 6 do Remo. Cássio! Pela quarta disputa de pênaltis consecutiva. Agora, isoladamente, o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. Cássio, você é ridículo! 28 pênaltis defendidos na história com a camisa do Timão. 14 disputas de pênaltis. Vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Autorizado o Hulk. Bateu! Cássio! O gigante do Corinthians apresenta suas credenciais. Responsabilidade para o Paulinho Boia. Cássio no meio do gol. Partiu Paulinho Boia. Bateu Cássio! Defesa sabe de quem! Cássio, nome do paredão! No recuo de Paulinho Boia. 30 pênaltis defendidos na sua história no Corinthians. Autorizado o Benítez. Partiu o Benítez. Bateu! Cássio defendeu! A história te credencia. Ele é impressionante. Um dos maiores ídolos da história gloriosa do Corinthians. O maior goleiro desse clube. Foto do Corinthians! Cara, o Benítez. O que é a história de futebol? Cássio defendeu! Chásio defendeu! Carabastal! Benítez! Cássio defendeu!